Novela Apocalipse Resumo de segunda-feira 8 de julho, inscreva-se no canal por gentileza. Rana se sente aliviada, achava que nunca ia fazer as pazas com Débora, e ela sempre foi um fantasma na relação dela. O encontro foi um teste, e Saulo a ama de verdade, bem mexido. Saulo conta para seu pai e sogro sobre os homens, e que eles falaram que as crianças foram arrebatadas. Noah também fica mexido, e fala que eles parecem dois profetas. Susana fala para Henrique que os exames de Estela estão ótimos, ele finge que gosta, Estela quer voltar pra casa, enquanto Susana diz que sentiu saudades e vai andar pelo hospital. Guto fala para César que ele dormiu fora, e nem para telefonar, tem tempo pra todo mundo menos para ele. César concorda, e diz que isso não vai mais acontecer. Fala que não vai desistir dele, mas não vai proibir, ele já sabe o que é certo e errado, ele é inteligente e entende o que ele quer dizer. Na saída ele avisa para Zé Bento que tá de óleo, um vacilo, e ele fecha a seita. Estela vê Felipe na saída, fica feliz com sua recuperação, e lamenta por sua esposa e irmão, Felipe diz que eles estão bem, ela pergunta como ele sabe. Celeste fala para Arthur que zoa e tem uma nova matéria sobre os homens vestidos de sapos. Arthur pede que ela pare, doido assim tem em qualquer rua do Rio, mas escuta até o fim. Estela fala que Oswaldo era um ótimo motorista, e vai ser difícil encontrar alguém à altura dele. Felipe pergunta se pode se candidatar, está precisando de trabalho, ela não vai se arrepender. Vitório mostra o vídeo dos profetas para o sacerdote, ele logo entende nem precisa ver mais. Baixinho ele diz, as duas testemunhas. Natália volta para casa, bem na hora que passa a notícia dos profetas em Jerusalém. O pastor pega a Bíblia e lê. Natália não acredita ele pede que ela leia, e diz, está se cumprindo. Benjamin fala que fez as pazas com Zoe, e vai abrir a mente para os pensamentos dela. Uri se diz decepcionado, e pergunta se vai pedir proteção a Deus, que destruiu muitas vidas. Benjamin diz que está acontecendo coisas estranhas, talvez eles tenham que mudar os pensamentos. Noah não consegue esquecer os homens, que não tinham medo de nada, e falavam com autoridade. Dijon pede que ele esqueça isso, eles querem negredir a imagem da comunidade, Tama fala que seu filho não está bem. Saulo fala com Hannah, é como se os homens fossem os profetas antigos, parecia que Isaías e Jeremias estavam ali na sua frente. Bárbara se assusta com a notícia do acidente do voo. Em casa Ricardo acorda e vai ver o que está acontecendo no mundo, ele ver a notícia do acidente que diz não ter notícias de sobreviventes. Ele rir e diz que nem a verá, mesmo desesperada, Bárbara se recompõe em dar a notícia. André liga para Benjamin e pede para ele ligar a TV, ele vai pesquisar e ao ver o nome da amada entra em choque. Isabela chora ao saber da notícia e lembra que seu irmão está arrasado. Brenda tenta confortar André que diz, a ficha ainda não caiu. Ricardo e Débora ironizam, ela não aceitou vir com ele e morreu, ele diz que tem muita gente no mundo. Adriano repreende os dois e Ricardo rebate. A família de Benjamin se preocupa com ele, e Susana liga, e diz que o filho não pode passar por isso sozinho, e Uri e Ala vão atrás dele. Ao saber da notícia Guido corre atrás de César, Dodô acha estranho como aconteceu. Henrique fica furioso ao saber que Felipe é o novo motorista, ele fala muito, e Estela se sente mal. Felipe sabe que Zoe está morta, na hora que vai fazer sua primeira entrega. Bárbara não aguenta e abandona a bancada e fala para os colegas que Zoe estava grávida. César procura o pastor e diz que não foi acidente, ela aprendeu fazer a conta alfanumérica, ensinada por Rodrigo e que descobriu que Ricardo é o anticristo. O pastor diz que se ele foi capaz de acabar com o avião com centenas de pessoas, para atingir Zoe, ele é o próprio demônio. Não deixe de se inscrever no canal, e ative o sino de notificações para não perder nenhum resumo. Fique com Deus!